Gente, eu vim aqui na Marshalls, eu tô em Orlando, nos Estados Unidos, pra mostrar pra vocês a decoração de Páscoa que eles já estão colocando pra esse ano. Tem bastante opção já, vamos dar uma olhada nos valores também, nas opções de decoração. Esse coelho aqui, R$19,99, um coelho grande, viu? Tamanho super legal, olha essa casa, o tamanho dessa casa, vamos ver se o valor tá em algum lugar por aqui. Vixe, a casa tá sem valor. Ó, as opções nos Estados Unidos, a gente percebe que são bem diferentes de decoração de Páscoa, aqui ó, R$12,99. Eu acredito que seja um gnomo, né? Alguma coisa assim, eles têm muita opção com ovinho, com pássaro, com pintinhos, tá vendo? São opções diferentes, é questão cultural mesmo, R$14,99 esse aqui, super delicado. Aqui o ovo, né? Que seria o ovo de Páscoa. Vamos ver se a gente acha os valores. Esse R$59,99, super delicado. Lembrando que todos os valores estão em dólares americanos, né? Então, pra gente se converter, acaba ficando um pouco mais caro. Aqui essa placa. Feliz Páscoa, R$29,99. Vamos ver o que mais tem por aqui. Algumas opções em resina, ó, aqui misturando o coelhinho com os pintinhos, um pato. R$16,99. Coelhos, coelhinhos, só os patos. Bastante opção já de decoração pra essa Páscoa. Aqui, ó. Alguns, infelizmente, eu não consigo ver o valor, mas por conta que são muitas coisas juntas aqui, dá até um pouco de medo de mexer nas coisas e quebrar alguma coisa aqui. Vamos ver se aqui... R$14,99. R$14,99. Cheio de glitter, ó. Até a mão ficou brilhando. O que mais que a gente tem? Aqui esse coelhinho, R$9,99. O que também tá tendo bastante opção aqui, ó, guirlandas de Páscoa. Então, essa aqui, vamos ver se eu encontro o preço. R$16,99. Sempre com os ovinhos, né? Ó, um de coelho aqui. R$16,99 também. Olha essa guirlanda que linda. Olha essa que linda. Vamos ver os valores. Vamos ver se eu acho os valores em algumas. R$24,99 essas maiores. E aí, sempre comentem aqui o que vocês estão achando, se vocês gostaram, se não gostaram, o que estão achando dos valores, o que estão achando das lojas. E se tem alguma coisinha específica que vocês querem ver daqui, que a gente quer trazer bastante conteúdo legal pra vocês. Olha quanta delicadeza. Vamos ver se aqui o valor. Dá pra ver aqui embaixo. R$14,99. Também cheia de brilho. Esse aqui, ó, super delicado. Vamos ver aqui o valor desse. R$7,99. E uma coisa que eles também têm costume cultural e a gente não tem mais, né? Já teve, mas não tem mais. É a questão dos cartões. Sempre tem bastante opção de cartão aqui pra entregar de presente. Super decorados, super bem feitos e super bonitos. Olha essas peças aqui mais de perto. Vamos ver, ó. Esse aqui, R$9,99. Essa aqui, ó. R$14,99. Vamos ver o que mais tem pela loja. Pela loja a gente acaba encontrando algumas coisas perdidas, assim, de decoração de Páscoa. E alguns setores só de Páscoa mesmo. Vamos ver se eu acho mais algo. E aqui no final da loja eu encontrei mais algumas peças só pra decoração, pra cozinha. Nessa temática de Páscoa, algumas coisas aqui ainda. Alguns eu não consigo ver o preço. Vou tentar ver se eu consigo ver de um ou outro pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. R$12,99 essa peça. Essas peças que eu encontrei nesse setor aqui, eu acho que são a maioria pra cozinha mesmo. São itens de cozinha na temática de Páscoa já. Então vamos ver se aqui, ó. R$19,99. Super bonitinho, ó. Então, gente, o que não falta é a opção. Se você gostou desse vídeo, curte aqui pra gente saber. E comenta aqui pra gente o que vocês estão achando dos vídeos da viagem. Que a gente ainda tem bastante coisa pra mostrar, mas quer a sua opinião. Então, vamos lá.